Música O defeito que deu de fato Foi só a mola eu mandei tirar As minas se cantam com a nave Ficam malucas e querem andar É o montador de som Suspensão, meu herói Tá no chão, é like, é pizza É chora, boy Música O defeito que deu de fato Foi só a mola eu mandei tirar As minas se cantam com a nave Ficam malucas e querem andar É o montador de som Suspensão, meu herói Tá no chão, é like, é fixa É chora, boy Tá no chão, é like, é fixa É chora, boy Tá no chão, é like, é fixa Tá no chão, é like, é fixa É chora, boy Tá no chão, é like, é fixa Escape esportivo e com o banco recaro O som é trezentos mil, vale mais que um Camaro Motorzão V8, quero é ver fazer fumaça Cor do sol avermelhado, fechamento com os parça Aro 24, brilhando é muito louca Um modelo por semana, troca e volta algo de roupa As mina lá da área, hoje querem ver pra nós Porque o adesivo é fixo, é a careta, é chora, boy Dá no chão, é like, é fixa, é chora, boy O defeito que veio de fato, foi só a mola eu mandei tirar As mina se encantam com a nave, ficam malucas e querem andar É o montador de som, suspensão meu herói Tá no chão, é like, é fixa, é chora, boy Tá no chão, é like, é fixa, é chora, boy Tá no chão, é like, é fixa Tá no chão, é like, é fixa, é chora, boy Tá no chão, é like, é fixa Escape esportivo e com o banco recaro O som é trezentos mil, vale mais que um Camaro Motorzão B8, quero é ver fazer fumaça Por do sol avermelhado, fechamento com os parça Aro 24, brilhando é muito louca Um modelo por semana, troca igual trago de roupa As mina lá da área, hoje querem ver pra nós